E a Copa das Confederações é uma boa oportunidade para divulgar os projetos de melhoria de infraestrutura nas cidades onde estão sendo disputados os jogos do torneio. O Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, levou jornalistas para um passeio pela cidade. A reportagem da ANBR foi até a região portuária que está sendo recuperada. As obras devem ficar prontas para as Olimpíadas de 2016. O ponto de encontro foi o Centro Aberto de Mídia, no Forte de Copacabana. No ônibus, o guia explica em inglês o nosso destino. Vamos para a região portuária do Rio de Janeiro, uma área de 5 milhões de metros quadrados onde estão sendo feitas diversas obras de infraestrutura. O conjunto de modificações foi chamado de Operação Urbana Porto Maravilha que prevê, entre outros projetos, a construção de túneis, recuperação de vias, além de instalação de novos sistemas de água e esgoto. Tudo isso pensando no crescimento populacional da área do porto. Segundo dados da prefeitura, o local tem 32 mil habitantes e em 2020 poderá chegar a 100 mil moradores. Recuperar essa área é uma obrigação para a cidade do Rio de Janeiro. E o que se vê aqui, além de recuperar essa área, também é a transformação da visão do centro de cidade. Num centro vivo, num centro onde as pessoas podem trabalhar sim, mas também morar próximo do seu trabalho. Isso, óbvio, tem impacto na qualidade de vida. Além de melhorar a infraestrutura, o Porto Maravilha também prevê projetos de recuperação cultural. Aqui ficava o antigo Cais do Valongo, construído em 1811 para o desembarque de escravos. Ao longo dos anos, o local recebeu intervenções e várias camadas de cimento. Mas com as obras do Porto Maravilha, o cais foi transformado em sítio arqueológico, revelando parte da história brasileira. Nas escavações, foram encontrados vários objetos utilizados pelos escravos, como material de costura, escovas e garrafas. Atualmente, eles estão expostos na Casa da Guarda, onde também há um jardim suspenso. O local foi totalmente revitalizado e recuperou o visual que tinha no início do século XX. Esse trabalho foi muito importante para recuperar o patrimônio, obviamente é importante, mas também mostrar para os moradores locais e também para todos os cariocas que o Porto é um lugar com muita memória, que é importante para a nossa identidade, com muita tradição, com muita história. Este túnel vai ser um dos locais de passagem do Veículo Leve Sobre Trilhos, o VLT, que vai conectar o centro da cidade até aqui à zona portuária. A obra está recebendo investimento de mais de 530 milhões do governo federal. Os jornalistas estrangeiros gostaram do que viram. Aqui no Porto, o que estamos vendo é que tem muitas obras, muita coisa que fazer de cara às Olimpíadas. É bem interessante. É impressionante. A última parada do tour é o Museu de Arte do Rio, a primeira obra concluída para a revitalização da região portuária. O investimento total foi de 79 milhões de reais. 65 milhões vieram do projeto Porto Maravilha e os outros 14 milhões do Programa Nacional de Apoio à Cultura. É interessante perceber as mudanças e transformações que a cidade tem vivido de um tempo para cá e as perspectivas.